Nós voltamos a acompanhar aqui o trabalho da polícia, nesse exato momento o capitão Edson Neves falou com a nossa reportagem, agora há pouco fizemos uma live lá do local do acidente e agora realmente confirmada aí a informação, né capitão? Como é que foi o trabalho da polícia em cima desse acidente? Não, só o que a gente pôde fazer foi isolamento do corpo, isolamento do rapaz que ainda estava com vida até chegar ao socorro, mas infelizmente o socorro não chegou a tempo, é muita demanda para o hospital muita demanda para o SAMU, infelizmente o rapaz não resistiu O nome da vítima? É Mauro Leite Mauro Leite que inclusive era candidato a prefeito de Pedro II, essa informação também que a gente apurou e é uma perda muito grande para a cidade de Pedro II Infelizmente é uma vida que se perde em consequência do trânsito Infelizmente é uma perda e a gente só dá nossos sentimentos para a família Como é que o senhor ficou sabendo da informação do acidente? Os policiais que estavam de plantão atendendo a ocorrência me ligaram comunicando pedindo apoio para tentar localizar alguma pessoa da saúde ou ambulância, alguém que pudesse fazer o transporte do rapaz lá do local do acidente para o hospital Em que torno de que horas? A hora? Meia hora e quarenta minutos Foi rapidinho? É portanto o capitão comentando aqui em relação à questão do acidente aqui Eu não posso te dizer, até porque quando a equipe chegou já tinha acontecido o fato Então eu não sei te dizer o que realmente aconteceu O procedimento, capitão, foi só no momento fazer o resguardo do local e depois o procedimento de trazer aqui para o necrotério, para o trabalho de perícia? O trabalho era socorro O trabalho que ainda estava com vida, o trabalho foi procurar socorro Infelizmente não mudou o tempo Faleceu no momento Ele estava com vida ainda? Faleceu no momento Ele estava com vida Então está aí, portanto, capitão, trazendo as informações Nesse exato momento aqui no necrotério do Hospital Josefina Getirana Neta As informações oficiais aqui do capitão Edson Que atendeu prontamente aqui a nossa equipe de reportagem com exclusividade Trazendo aqui as informações direto aqui do Hospital Josefina Getirana Neta Infelizmente a informação é que realmente confirmada aí A morte desse senhor, né? Mauro Leite Num acidente de moto Tentou desviar, né? De um animal, de um cachorro, né? E acabou infelizmente vindo a óbito no local, né? Ainda estava com vida Mas pouco tempo depois, infelizmente, veio a óbito As informações é passadas aí pelo capitão Edson Da companhia de polícia aqui de Pedro II Piauí Portanto, essas são as informações A gente trazendo aqui as informações ao vivo Do Hospital Josefina Getirana Neta Agora pouco tivemos lá no local do acidente, né? As informações de populares lá também É que Mauro Leite estava trafegando ali pelaquela rua Joaquim Leite E que infelizmente no momento em que um animal, um cachorro Atravessava a pista, né? Da rua Ele acabou desviando e acabou caindo, né? Na calçada de uma residência A gente esteve acompanhando lá em logo Falamos com alguns moradores também E realmente as informações que nós obtivemos Foram essas, né? Que Mauro Leite É... Faleceu, infelizmente, nesse acidente E que tentou desviar de um animal E acabou vindo a óbito ainda no local do acidente O corpo já foi trazido aqui para o Hospital Josefina Getirana Neto O Hospital Municipal E nesse exato momento está sendo feito o trabalho O trabalho da perícia, né? O trabalho do Hospital Josefina Getirana Neta E posteriormente vai ser liberado aí Para a família, né? Uma fatalidade, né? Pelo que nós sabemos É que esse senhor que veio a óbito Ele era candidato a prefeito aqui no município de Pedro II Até então eram quatro candidatos a prefeito E que ele era um deles, né? Ele era um deles Um dos candidatos a prefeito aqui na cidade de Pedro II E que infelizmente veio a óbito Na noite de hoje Por volta de nove, nove e meia da noite Aconteceu esse acidente Essa fatalidade aqui na cidade de Pedro II Com imagens aqui ao vivo Com imagens ao vivo Direto do Hospital Josefina Getirana Neta Polícia agora há pouco já teve por aqui O corpo já está aqui no necrotério Do Hospital Josefina Getirana Neta E agora vai ser liberado aí para a família Com imagens ao vivo Léo Filho Acompanhando, trazendo aqui as imagens Fazendo as imagens Para a nossa live aqui Para o Facebook da Rádio Imperial FM Acompanhando, trazendo aqui as imagens Acompanhando, trazendo aqui as imagens Acompanhando, trazendo aqui as imagens Acompanhando, trazendo aqui as imagens